Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que você tenha um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Estamos aqui no décimo nono dia, décimo nono clamor para realmente entrarmos em 2021 abençoados. Acredite nisso, vamos seguir o passo a passo, é o que nós estamos fazendo aí nos últimos dias, seguindo o passo a passo de Josafá naquela vitória incrível. Você sabe que o sétimo passo foi a adoração. A adoração é a melhor e mais poderosa arma de um cristal. Quando nós paramos para adorar a Deus, o Senhor diz que eles não teriam que lutar, não teriam que pelejar, mas que tomasse suas posições e fosse ao encontro do inimigo. E eles foram, mas foram louvando. Olha que lindo que diz, ó. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e o das montanhas de Seir, que estavam invadindo o Judá e eles foram derrotados. Imagina que lindo, esse exército indo à batalha, indo ao encontro do inimigo, todos louvando ao Senhor. É isso que nós aprendemos. É isso que nós temos que aprender, colocar em prática. Imagina aquele exército lá. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Enquanto começaram a louvar, o Senhor estava lá, jogando por terra, causando confusão no meio dos inimigos. Olha que lindo. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os montes de Seir, os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Que lindo, hein? Quando estava ali cantando, louvando, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória, diga, é minha, é do povo de Deus. Você nunca viu ninguém cantar melhor, né? Gostou, né? Vai ficar na tua cabeça agora, esse louvor afinado aqui, abençoado. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Vinte e quatro horas depois. Pouco mais de vinte e quatro horas depois, está aí o resultado. Acredite nisso, louve, cante, adore, faça louvores proféticos, declarando a sua vitória, profetizando que a vitória é sua, vai dar tudo certo em nome do Senhor, porque com certeza já deu tudo certo. Tá bom? Tome posse disso. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. Senhor, dê a vitória a elas. Nós cremos. Aliás, nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu uma guerra. E não é agora, Senhor. Nós não lutamos na força do nosso braço. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, o que está na vida dos nossos adversários, dos problemas. Muito maior é aquele que é conosco. Essa é a nossa fé. Dê a vitória, joga por terra, Senhor, e que essa pessoa possa finalizar esse ano louvando, adorando, glorificando o teu santo nome, agradecendo pelas vitórias. É o que eu peço, é o que eu declaro, e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Tem uma coisa linda aqui, ó. Eu não li o 25, mas quando eles chegaram lá só havia os despojos, só havia riquezas, bens, objetos preciosos. Passaram três dias carregando e era mais do que eles podiam transportar. O que era para ser uma tragédia, se transformou numa grande bênção, numa grande vitória. E assim será na tua vida. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.